Eu fudei essa puta, ela ficou de cara Como que eu faturo mais do que esse otário Fumaça no quarto, parece uma sauna Fazendo dinheiro e eu mantenho a calma Eu não faço disso, ele não faz o que eu fiz Sinta quatro de você que nunca vai dar um de mim Ele é o Mario B, ele é o Mario Ro Fala que quer me quebrar, mas ficou bem quietinho no chão Seu lo que são breco, seu estilo é copiado Nunca vou andar com mano, faço um do meu lado Eu peguei essa mina, vai amar mais mais Bate daquele branquelo que tem melanina Júlio eu vou ser frango, sai neguinha de gol branco Mina que cê tá seguindo, tá aqui em casa me mamado Enquanto eu tô gravando, eu tô lucrando Notificação chegando, seu antário tá gravando Pisou na sua cara com meu tênis de camoço Quero que se foda esse serviço a cara fúria Eu não sou sobra de ninguém Você tem que entender ele Fala muito realete, vai tomar focão nos dentes Isso não é magico, tô te deixando ciente Ataca a visão que cê não é vida pra minha gang Você não é no profile ou seu troco só são midi Cê não vai ser midi assim que eu tá com midi Eu fudei essa puta, ela ficou de cara Como que eu faz duro mais do que esse otário Fumaça no quarto, parece uma sauna Fazendo dinheiro e ama até a calma Eu não faço o que isso, ele não faz o que eu fiz Muita quatro de você que nunca vai dar um de mim Ele é o Mario B, ele é o Mario Ro Fala que quer me quebrar, mas ficou bem quietinho no show Seu lock e seu um break, seu estilo é copiado Nunca vou andar com o mano, faço um do meu lado Eu peguei essa mina, vai amar mais Bate daquele branquelo que tem melanina Eu não sei se você, eu não sei se você, eu não sei se eu, 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 eu sei se eu, eu não sei se eu, eu 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 sei